Com o chefe, o nosso quadro que traz receitas maravilhosas com receita nova hoje, com o nosso grande parceiro, Almir Rodrigues. Almir, um prazer te receber mais uma vez. Mais uma vez, Lalinha, o prazer é todo meu. Receita nova, já tô vendo que tem muita coisa linda aqui. Pois é, hoje eu quero fazer um salmão simples também, pro dia a dia assim, pra quem não gosta de comer um salmão fresco, né? Fazer um sashimi, pode fazer um sashimi e tal, mas esse daqui eu vou fazer ele grelhadinho, pra comer com um aspargo, um tomatinho cereja, uma jantinha bem calma. Que delícia, saudável. Saudável, isso mesmo. Além de tudo, saudável. Isso. Então vamos lá, porque o bacana é justamente a gente poder trazer receitas pro dia a dia. Pro dia a dia. Pra pessoa comer assim de uma forma gostosa e saudável, né? E saudável, com certeza. Vamos lá. Primeiro nós vamos aos ingredientes. Ingredientes. Nós vamos pegar cebolete, um massinho de cebolete. Eu vou temperar com um dry rub, que eu mesmo faço, na minha loja. O que é dry rub? Dry rub é um tempero de ervas, vários temperos secos, né? Que a gente mistura tudo e faz esse serve pra você fazer um churrasco, serve pra você temperar um frango, serve pra você temperar uma carne vermelha. Ah, adorei. Como é que chama? Dry rub. Dry rub. Isso. Adorei, ó. Isso. Vai Almir Rodrigues. Aí também vai o sal e a pimenta do reino. Sal e pimenta a gosto. A gosto, isso. E aí tem o acompanhamento, tomate em cereja e aspargo. Hum, nossa senhora. É isso. Tô vendo que vem coisa boa por aí. Muito bom. Fica bem saudável, bem simples. Hum, um alimento rápido. Então vamos lá, por onde que a gente começa? Nós vamos começar salgando o salmão, temperando. Agora eu vou temperar com dry rub. Nossa, que legal, eu sempre tenho tanta dúvida, como é que tempera salmão? Ó. Temperinho simples. Ah, você coloca embaixo também? Coloca embaixo também. Essa capa do salmão, come essa capa? Come também, eu faço com ela pra é a proteção. Entendi. Pra não queimar muito o salmão, pra ele dar uma cocção boa no final. Ótimo. Tá? Eu também acrescento um pouquinho mais de sal, porque os dry rub não tem muito. Não? Não, é quantidade pequena de sal. E um pouquinho mais de pimenta do reino também. É isso. Ó. Aproveitar bastante o... Chique demais. E aqui tá temperado, já tá pronto. Gente, que simples. Simples de todo, né? Que legal. E agora? Agora nós vamos grelhar ele na frigideira, dar uma seladinha nele e finalizar com o aspargo e o tomatinho. O quê? É muito fácil. Você vai ver que é muito fácil. Gente, nós vamos ter um prato chique desse. Chique e muito rápido. Meu Deus, esse vai ficar no número um do caderninho. Eu tenho lá o salmão fresco, que a gente vem o peixe inteiro, fresco. E aí limpa ele, desroça ele lá, deixa ele os filés grandes. Ali você leva o salmão, você chega lá na loja, você pega a quantidade que você precisar. Se você quiser que corta pra sashimi ali na hora, a gente corta ele também pro cliente. Você corta pra sashimi? Corta pra sashimi ali na hora, pro cliente escolhe. O quê? Gente de Deus, tantos anos que eu sou tatuante. E é um custo-benefício excelente. E maravilhoso. Vocês podem ir lá, que é muito bom e muito fresco. Todo dia salmão fresco na loja. Gente, tô até perdendo o foco aqui. Olha isso, você tem salmão fresco pra fazer sashimi? Salmão fresco pra fazer sashimi. Esse salmão é fresco, nunca foi congelado. Qualquer dia eu vou lá na loja gravar isso. Pode ir, que a gente vai gravar isso daí pra você. Eu faço na hora lá os cortes do salmão, limpo um salmão na hora, você faz a filmagem, tira tudo lá na hora. Nossa, eu quero ver porque eu quero aprender também. Bom, vamos lá. Agora? Frigideira. Frigideira. Nós vamos pra lá. Já tá pronto, salmou. Vou tirar ele, vou pôr muito pra... Tchau. 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 Almir, eu tô chocada. Primeiro porque é um prato lindo, super saudável e realmente prático de fazer. Prático de fazer, muito fácil. Você faz um prato desse em 10, 15 minutos, você deixa ele pronto. Gente, eu tô impressionada. Porque a gente vê um prato desse, gente, prato de restaurante, chique. É. E você não imagina que você consiga fazer primeiro que fazer em casa e segundo com esse tempo. Com esse tempo. É muito simples, não tem segredo, você viu, que passo a passo, não tem segredo nenhum. E até você vai fazer, tenho certeza. Vocês viram, né? Até eu vou fazer, isso aqui eu vou fazer. Agora eu conto uma coisa, eu vi que você fez todo o salmão na frigideira. Foi. Quer dizer, como é que ele tá por dentro? Ele cozinha, rata, não sei. Por dentro ele tá mais úmido, não. Por fora a gente faz essa casquinha, mas por dentro ele realmente fica mais no ponto, assim, não fica passado demais, não. Ele fica no ponto certo de você... Ele fica úmido por dentro. Vamos ver? Vamos ver. Vamos ver? Ó, vamos tirar essa dúvida, né? Ó, então, vamos ver, será que ele vai ficar, que ele tá assim, desse jeito que ele falou? É, essa é a dúvida. Bom, como você é o chefe, você que fez, você me serve. Então eu vou... E afinal de contas, ele é que tem que partir o prato, né? Vou servir um pedaço pra você. Nossa, olha o olho, né? Ó. Gente, que coisa linda. Olha como que ele tá úmido ainda, tá vendo? Que salmão é esse? Aí você vem com só parte de aspargo. Nossa, essa parte é minha. E um tomatinho, que eu mereço. Aí, eu vou completar o prato. Nossa, que chiqueza! Você me acompanha, né? Não, pode experimentar, eu vou experimentar também. Quero ver a sua cara primeiro. Gente, olha aqui. Olha por dentro. Bom, você sabe que eu tenho que ser sincera? Lógico que tem, lógico. Eu tenho que ser sincera, porque o pessoal de casa vai olhando, vai vendo, a gente tem que falar a verdade. É, com certeza. Nossa, me deu água na boca, hein? Maravilhoso. Impressionantemente saboroso. Saboroso fica, ele fica com toda... Almir. Toda essa possibilidade que ele não tá... Ele não tá ressecado, ele não tá passado demais. Deixa eu pegar um pedaço desse aspargo aqui. Gente, que delícia. O aspargo você fez junto lá na frigideira, né? Fez junto na frigideira. Nossa! Desoçamos. Meu Deus. Vamos ter que encerrar essa gravação. Almir, você falou pra gente que você tem o salmão fresco lá na loja. Tem o salmão fresco, que vem todo dia, chega salmão. Nós desoçamos lá, tira os filés. E também ali faz o corte de sashimi ali na hora que você quiser. A quantidade que você quiser. Não tem necessidade de você levar um pedaço grande, um quilo, dois quilos. Então, você pode levar duzentos, trezentos, meio quilo. O que você precisar do salmão. E aí? Passou na loja, pegou um salmão desse fresquinho, acabou. Acabou. É só levar pra frigideira. É só levar pra frigideira, ou então você já faz um sashimi também, se você gosta. Pode ser também. Maravilhoso. Mas esse aqui, gente, tá... É o completo, né? Dos deuses. É o completo pra você fazer uma boa refeição. Saudável e deliciosa. Bom, vamos terminar com esse prato agora? Vamos terminar com ele. Mas, já deixa a próxima receita aí na cabeça, hein? Já tô montando aqui na minha cabeça a próxima receita. Então, tá bom. Obrigada pela sua presença mais uma vez. Vou lá pra ver esse sashimi e salmão que eu fiquei curiosa. Com certeza, eu faço pra você na hora lá. Esse aqui eu já aprendi. Vai ter receita nova em casa. Vai ter. Essa semana tem. Obrigada, querido. Nada, obrigada. E nós ficamos por aqui com esse prato maravilhoso. O nosso muito obrigada, Almir Rodrigues, que traz não só esses produtos maravilhosos, pra oferecer pra você aí receitas pra você comer bem. Porque comer bem é muito mais do que você se deliciar com os sabores. É você cuidar da sua saúde. Esses pratos, por exemplo, são pratos fáceis, saudáveis, simples de fazer, pra você transformar o seu almoço, o seu jantar numa experiência, num momento bacana. Alinha, lembrando que domingo é dia das mães, então eu vou desejar às mães um feliz domingo que desejo saúde, paz a todos vocês. É isso aí. Temos que lembrar de vocês. Delas, mães, mulheres maravilhosas. Que todos os dias sejam seus dias. E aí, ó, receita nova pra vocês fazerem nos demais domingos dos anos, nos próximos encontros. Aqui toda semana receita fácil, simples, pra receber os filhos, os amigos dos filhos, os filhos dos filhos dos netos. Porque mãe é mãe, mãe é aquele coração que não se cabe de amor. Feliz dia das mães a todas.